Oi, gente linda do meu canal, tudo bom com vocês, meus amores? Eu espero que sim, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês, hoje eu vou vlogar minha manhã pra vocês, tá bom? Pra quem não sabe que é novo aqui e quem já me acompanha, muito obrigada. A gente tem um filho de 17 anos e chegou a hora de tirar o título de eleitor pra ele, né? Porque vai ter eleição no que vem e ele já vai completar 18 anos em 2022, mais 2022, tá bom? Dia 4. Então, vou levar ele pra tirar esse título, porque ele tentou tirar pelo celular e não deu certo. Deu certo, deu, mas só que tem que fazer a biometria. É uma coisa assim, então a gente vai realmente, pessoalmente, lá resolver tudo isso, porque a gente achava que já tava tudo ok, mas não tá ok nada, tá bom? Então, eu já peço pra você deixar o seu like nesse vídeo, compartilhar ele, se inscrever aqui no canal, vem fazer parte da minha família, que eu amo estar aqui com vocês. E agora, um bora pro vídeo! Gente, a gente veio a pé, é longe, viu? Né, Pedrinho? Agora eu vou mandar o Pedrinho mostrar a minha costa, como tá pra vocês. Como não tá, meu pai? Será que eu não vim andando cansada? Roupa de costa, falta não. Já tá longe, viu? Mas aí, como o Pedrinho falou, né, Pedrinho? Faz o exercício físico. Ah, bem pra saúde. A gente tá no comércio já, ó. Tem bastante loja. Eita, que a máscara tá me agoniando. Tá molhada, bichinha, mas tá molhada, viu? É, gente. Quando chegar lá, chegar mais próximo, eu mostro pra... Opa, aqui vai ser uma loja. Bastante loja aqui. Olha só. Se eu entrar nesse meião aí, eu mostro pra vocês. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. A gente só andou em vão, não foi, Pedrinho? Porque o Pedrinho já fez pela internet. Só que ele tinha que colocar o dedo, né, a digital dele. E a moça falou que tá... Como é, Pedrinho? Por tempo indeterminado pra colocar a digital. Como é que vai ser pra ele voltar o ano que vem? Eu não sei, porque todo mundo coloca o dedo lá. Agora a gente tá voltando pra casa de novo. Pedrinho quer entrar pelo shopping. A gente vai entrar no shopping. Mas tá ventando pra que a gente quer entrar no shopping? Bora. Então bora lá, gente. Gente, eu não sei se vocês vão ver aquela senhora com a mão na bolsa lá, ó. Vocês não sabem o que aconteceu. Quando chegar lá em casa, eu vou mostrar... Vou falar pra vocês como é que pode a pessoa, né? É, sinceramente, o mundo tá perdido. Meu Deus do céu. Uma senhora dessa vendo eu e o Pedro ainda achar tudo isso. Mas enfim, lá em casa eu conto pra vocês. A gente entrou ali. É bom que a gente tá dando uma volta inteira na cidade. Agora a gente tá na praça, né, Pedrinho? Fecha minha bolsa, meu querido. Fecha minha bolsa. Tá vendo o dinheiro. E não tem nada. Hã? Tem nada. Estamos indo até a pé. Mas uma hora a gente chega lá em casa. Olha, já baixa a mulher que fez aquilo ali contigo, viu? A senhorazinha. Gente, uma idosa, pelo amor de Deus. Não acredito nisso. A gente tá indo pela Praça da Batista Campos aqui em Belém. Tem uns alunos ali, ó, jogando bola. E o Pedrinho é mais agoniado que eu. Vai embora na pressa. Mas uma hora a gente chega em casa. É bom, gente, que não tá sol, não tá calor por enquanto. Porque quando a gente veio, eu tava derretendo. Agora acalmou mais, sabe? Gente, a gente acabou de chegar aqui em casa, né? Tá os três aqui, ó. Essa aqui é açaí. Acabou de chegar também. Esse aqui tá comendo maçã. Se iludiu ali com o negócio. Ah, eu tô filmando muito bem. Tá iludido, tá iludido. Tá iludido, coitado. Mas não, gente, olha o que aconteceu. A gente vinha andando. Só que o Pedrinho, ele vai sempre na minha frente. E aí eu vou atrás. Então, a gente vai falando. A gente vai conversando alto, né? E aí o Pedrinho andando, vinha uma senhora com uma bolsa. De frente. Aí ele gritou, falou assim mesmo. Como foi que tu falou? Como foi? Bora, fala. Ela falou, tu tem que procurar jovem aprendiz. Ah, sim, a gente falou. Tu tem que procurar jovem aprendiz, que ele quer trabalhar, né? Eu falei, bora. Tô afim de dinheiro. Tô afim de dinheiro. Olha, a mulher pegou a bolsa dela rapidinho. Ele pensou que ele ia roubar. Meu Deus. Ela era uma senhora, menina. Eu tava velha. Ficai com a mãe. Eu queria fazer fotos com a velha mãe. Ela segurou a bolsa dela assim, foi, mano? Eu perguntei, mas posso? Achando que ele ia assaltar? Mãe, eu posso correr atrás da velha? Essa pergunta, a gente fica assim, né? Que eu acho que eu ia matar a velha. Eu falei, não vai. Não vai, pelo amor de Deus, não vai. E não é velha. A gente vai... Não é policial, tipo, querendo que fica a polícia. Deixa, tem policial ali. Sim, fica. E tu para com a tua graça de chamar o douto de velha, é uma idosa. Anciã. É, é uma senhora. É uma senhora. Apesar que eu não gostei muito, né? Da atitude dela. Mas, enfim. Ele nem tem cara de rodrão. Tem cara de rodrão? Não tem. Tá arrumadinho, pior, né? Arrumadinho, direitinho. Só que eu tava assim, distante. Subi dinheiro, né? Só que assim, eu tava distante, assim, dele. Ele gritou, né? Porque ele falou sobre emprego. Ele pega a vida. Tô afim de dinheiro. A mulher tá aqui na bolsa rapidinho, a idosa. Complicada a situação. Gente, eu tô aqui na cozinha. Vou dar uma organizadinha aqui rapidinho nisso aqui, tá? Aí, nem expliquei direito pra vocês. Como eu falei no começo do vídeo, a gente foi levar meu filho pra ver o título de eleitor dele, né? Só que ele já tinha tirado pelo celular. Pelo celular, né? Aí, só faltava passar, assim, o dedo. Acho que é biometria que a gente fala. Só que a moça falou lá que tá em tempo indeterminado. Não sabe quando vai voltar por causa da pandemia, né? E não sabe quando vai voltar. Então, não sei como é que vai ficar essa situação todinha aqui. Ainda teve a senhora, né? Que achou que o meu filho ia roubar a era. Mas, tudo bem. Gente, eu vou limpar aqui. Organizar aqui tudinho as coisas da cozinha. Já preparei o almoço. Antes de eu sair, dei uma preparada numa carne guisada que eu fiz. Como vocês viram, a gente comeu pizza. Então, a gente vai demorar um pouquinho pra almoçar. Eu vou dar uma limpar aqui pra ficar tudo bonitinho o balcão. Porque eu gosto de arrumado. Dá uma bonita esse negócio de jogar, tá? Então, me acompanha. Pronto, deixei tudo limpinho. Gente, vocês não devem entender nada. Esse copo tá aqui porque fica pingando essa torneira. Não deu pra trocar. Isso aqui agora eu coloquei aqui porque eu gosto de colocar a colherzinha lavada aqui dentro, sabe? Eu não gosto de colocar mais aqui. Eu gosto de colocar aqui as colheres. Aí, pô, como ficou limpo, ó. Vou mostrar a carne que eu já tinha feito pra vocês aqui, ó. Uma carne guisadinha com batata. E aí, a gente come junto do lado do açaí. A gente ainda não almoçou porque a gente comeu pizza naquela hora, como vocês viram. Mas, enfim, tava muito jogado aqui, né? Aqui, eu fiz esse cantinho aqui dessa mesinha aqui que vocês viram já. É só tirar isso daqui, ó. Pronto. Tá arrumadinho, né? A cozinha já tirei isso de lá. Já vi se isso aqui tá jogado de novo. Não pegaram nenhum negócio pra colocar debaixo do prato. E, menino? Por que que ela tá aí? O que que ele falou, menino? Enorme essa teta de fora. Enorme essa teta dele. Que demais! Ai, que delícia, ó. Pentei a mão daí. Eu fiz questão de mostrar o prato de vocês de comida aqui, ó. Acabaram de comer pizza. E o que é a gente comeu a pizza? Nove, não. Onze horas. A gente tá comendo uma hora, né? Não, vai dar duas, pô. Duas horas da tarde, né? Eita, bonita. Vou já fazer o meu prato também. Vou já almoçar. E nunca acaba de aparecer lá com isso. Um mês e cinquenta. Vou comer. Gente, os meninos resolveram almoçar. Como vocês viram aí, né? Eu vou editar o vídeo agora e postar pra vocês. Então, eu vim finalizar o vídeo. Tô aqui com o computador. Mostrei aqui pra vocês. Aqui no meu quarto. Queria agradecer de coração todos que chegaram até o final do vídeo. Que me ajudam. Que me dão força pra continuar. Eu ia parar, gente. Eu não ia gravar mais. Eu ia sumir do YouTube. Mas, Deus é mais, né? Bora continuar fazendo o que a gente gosta. Eu amo estar aqui com vocês, tá bom? Vou entregar na mão de Deus. E seja tudo o que Deus quiser. Se for da vontade dele, vai dar tudo certo, tá bom? Queria agradecer de novo todos que chegaram até o final desse vídeo. Que deixaram seu like, compartilharam, se inscreveram. Eu amo todos vocês, meus amores. Então, é isso. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.